Um homem de 40 anos, Silvia, que foi identificado pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar do Estado de Goiás, que descobriu que ele saiu do Mato Grosso, estava cruzando o nosso estado, rumo a Uberlândia, Minas Gerais, levando uma grande quantidade de drogas escondidas dentro desse veículo. Então, o pessoal da Polícia Militar, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, começaram ali a fazer buscas pelas rodovias, ali nas mediações de Piracanjuba, e no pedágio de Professor Jamil, conseguiu localizar esta caminhonete que estaria transportando essa droga. Quem vai dar mais detalhes pra gente é o Major Soares, que está aqui. Major, vocês receberam a informação de que essa droga estaria cruzando aqui o estado e em Professor Jamil, ali na praça de pedágio, foi feita a identificação e, pra surpresa de vocês, em um fundo falso, encontraram a droga. Boa noite. Boa noite, boa noite, Silvia. E, exatamente, tinha um trabalho de inteligência, né, da PM2 nossa e do 19º CRPM, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal. Conseguimos fazer essa abordagem na praça de pedágio lá de Professor Jamil. O veículo desacelerou, estava sendo feito buscas em toda a BR, né, tivemos o apoio também do Batalhão Rodoviário. E lá no momento conseguimos fazer a abordagem, o CPT de Piracanjuba, e, nesse veículo, uma caminhonete e carroceria de madeira, tinha um fundo falso e estava transportando 36 quilos de cocaína pura. Major, um prejuízo muito grande para os traficantes. É, essa cocaína, né, é avaliada aí em 1 milhão e 100. O bandido já tinha passagem por tráficos, né, ele era lá do Mato Grosso, estava vindo de cárceres e ia entregar essa droga em Uberlândia. Agora, com aquela velha desculpa, a droga não é minha, eu só faria a entrega e receberia 5 mil reais. Parece que é tabelado, né, e todo mundo vai ganhar 5 mil para sair do Mato Grosso para chegar até aqui. É, verdade, né, e ele assume o risco, né, porque ele já foi preso uma vez, colocaram o veículo no nome dele para disfarçar, né, porque se fosse abordado, era o veículo que estava no nome dele, então foi tudo muito bem planejado essa rota. Agora, Major, todo mundo já desconfiava, a polícia, inclusive, já tinha as informações, ou agora a astúcia dos policiais foi onde essa droga estaria escondida. É, a abordagem ali, a gente já é acostumado a saber que esse tipo de caminhonete, eles fazem um fundo falso ali na carroceria, né, então vê que é bem maior, está maior ali, então dá para perceber que ali é o fundo falso. E vale a gente destacar também essa parceria da Polícia Militar, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, que vem dando resultado, né? Sim, a polícia não trabalha só, a polícia tem que estar, todas as polícias juntas, e aqui em Goiás, a parceria é com a Polícia Civil, com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, muitas apreensões com a Polícia Rodoviária Federal, e a gente agradece muito eles por essa ocorrência de hoje. Major, muito obrigado pela participação também, aos policiais que estão aqui com a gente, e só lembrando, Silvia, este homem de 40 anos vai responder e pode responder, lógico, se tiver um bom advogado, por tráfico de drogas, e foi um prejuízo muito grande, cerca de 30 quilos de cocaína pura, avaliada aí em quase 1 milhão e 100 mil reais, que foram tiradas de circulação toda essa droga. Silvia?